No MMA tá pra nascer fã mais nacionalista do que o brasileiro E olha que eu tava lá no olho do furacão No meio de uma verdadeira orgia de irlandeses Quando o Conor McGregor nocauteou o José Aldo no UFC 194 Os caras são apaixonados, viajam pra ver suas estrelas, é verdade Mas a real é que dentro da Irlanda a rejeição do McGregor também é bem alta Isso não acontece tanto por aqui Ainda mais com as nossas vacas premiadas, as galinhas dos ovos de ouro Nos dias de hoje, praticamente tudo que Charles Dubronx e Alex Poitain Nossos lutadores mais populares fazem, é celebrado No melhor estilo nunca erraram Qualquer lutador que gere rivalidade com eles Ou até simplesmente critique Já cai automaticamente em desgraça com o público brasileiro Quer coisa pior? Imagina só um brasileiro ativamente ajudando um rival Tipo Israel Adesanya ou Islam Mahashev É melhor até cancelar o passaporte do sujeito Gilbert Durinho lembrou recentemente, em bate-papo no Connect Cash Que ajudou o Michael Chandler, seu companheiro de treinos na Sanford MMA Pra disputa pelo cinturão com o Charles Só que o Durinho foi malandro, não fez muito alarde Não comentou muito o assunto na época e acabou passando batido Mas essa situação vai se materializar de novo e vai ser muito mais explícita Porque Beneil Dariush vai enfrentar o mesmo Charles Dubronx em maio E há muitos brasileiros no córner do Bene Fabrício Verdum e Rafael dos Anjos são muito amigos Romulo Barral é o professor de jiu-jitsu Rafael Cordeiro, treinador principal E Neyman Gracie, esparrem Hoje queria repercutir com vocês uma entrevista muito boa do Neyman Pro Guilherme Cruz no podcast Trocação Franca O Neyman é filho do Márcio Stambolski Um dos cinco faixas pretas originais do lendário Rolls Grace Com a Carla Grace Que é irmã do Renzo, do Ralf e do Ryan Então ele é sobrinho do Renzo Assim, né, no caso dele nunca houve muita escolha Nasceu no tatame Medalhou em mundiais de jiu-jitsu em quase todas as faixas E por aí vai Hoje o Neyman é o sétimo do ranking até 77kg do Bellator Mas já chegou a ser top 5 Ele tem 11 vitórias no MMA, 9 por finalizações Mas por que eu tô dizendo isso? Porque ele treina diariamente com o Dariush E tem bastante autoridade e discernimento Pra avaliar o jiu-jitsu do cara O veredito é que são estilos completamente diferentes Charles é uma adaptação muito inteligente pro MMA Com ataques de todas as posições Aproveitando braços e pernas compridos Enquanto o Dariush tem um estilo mais metódico e clássico Abre aspas São jiu-jitsu completamente diferentes Charles tem muitas finalizações na manga Guilhotinas, triângulos, um milhão de coisas O Benny é diferente Ele progride mais Quer passar a guarda Montar, tentar finalizar Charles tenta pegar de qualquer posição E isso bota em um pouco de perigo Pelo quanto se expõe Essa é uma situação que o Benny pode tirar vantagem O Charles se expõe O Benny progride E talvez até finalize É claro que tem um enviesamento aí Eles são amigos pessoais Quando há emoção no meio Você nunca vai estar 100% isento Aliás, esse é um ponto bem legal É claro que a gente se relaciona e identifica Com quem vem do mesmo lugar Passou as mesmas dificuldades E fala a mesma língua Mas a esfera individual sempre fala mais alto Uma coisa é você ter simpatia Por um compatriota que não conhece Outra totalmente diferente É conhecer família, amigos Almoçar todo dia junto Trocar força e sangrar no mesmo tatame São conexões absolutamente incomparáveis Ainda assim faz todo sentido Que o Neyman disse Charles é um finalizador Oportunista Tá sempre tentando criar situações Dentro de uma luta de MMA Pra pegar O estilo do Charles Não é pra ganhar a DCC Ou campeonato de kimono É um sistema muito eficiente Dentro do octógono Pra rounds de 5 minutos E tantas variáveis Já o Darius não é tão agressivo Não se arrisca E nem finaliza tanto E os números não mentem 41% das vitórias dele São por decisões Em contra 9% do Charles Mas isso tá longe De querer dizer Que o gringo não aguenta A bronca no chão Não pode até propor Esse jogo Pra estabilizar a posição E pontuar Jiu-jitsu tá longe De ser só finalização Aí o Neyman disse Algo que me fez parar Pra pensar Achei interessante Que a maior força A maior arma do Charles Também é a sua maior fraqueza Ele quer dizer Que o estilo agressivo De marchar pra frente Independente do adversário Pra ver o que acontece E provocar colisão Também Um Deixa ele previsível Você sabe o que vai acontecer E dois Abre a defesa Porque todo ataque Gera uma brecha Na armadura E o Charles Tá sempre atacando A conclusão do Neyman É a seguinte Abre aspas Benny tem jiu-jitsu Trocação e rushing Pra neutralizar esses ataques Se ele lutar com inteligência Como tem feito Nas oito últimas lutas Acredito que vence Mas tem que ter cuidado Porque o Charles É super perigoso E também pode nocautear Ou finalizar a qualquer momento Eu já falei aqui pra vocês Pra mim Charles vs Darius É uma luta igual 50% pra cada lado Se o Charles tem alguma vantagem É exatamente essa Na contundência No risco No oportunismo Mas concordo Que pode ser uma faca De dois gumes Ainda mais contra um cara Frio Paciente Metódico E completo Como o Darius Que em seu corner Terá um PHD Em chutebox E se o Darius Lidar bem Com todo esse caos Que o Charles traz Ouviu o Neyman Confiante no jiu-jitsu Do cara a esse ponto Ventilando até finalização Sabendo que o público Pode se voltar contra ele Por isso Bota uma pulga Dentro da minha orelha Olha meus amigos Preparem o coração Porque essa vai ser Uma rodada daquelas Não será fácil E espero que o Charles Esteja muito motivado E focado No Darius Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Desse testemunho Do Neyman Grace Que é de uma categoria de cima E treina diariamente Com o Darius Essa confiança toda Vai ser uma luta encardida Como eu estou achando Que vai ser Ou vocês acham Que o Charles Vai palitar o dente De qualquer forma Porque ele está Num patamar acima E tem um nível De enfrentamento Diferente em relação Ao Darius Também Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder Nenhuma resenha Deixa aquele Like para ajudar O sexto round A recuperar O seu alcance E não percam Também a resenha De ontem Que eu falei Sobre Max Holloway Que tomou Uma decisão estratégica Bem complicada E o UFC Assinou embaixo Pode dificultar demais A carreira dele E não percam Minha resenha De ontem Que eu falei Sobre Max Holloway Que faltou visão Tomou uma Uma decisão estratégica Muito ruim Na minha opinião E o UFC Foi lá E assinou embaixo Não faz sentido Mas você entende Tudo clicando No link Aqui do lado Grande abraço A todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã E até amanhã E até amanhã